A CIDADE NO BRASIL 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 Eu, eu, eu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seu dia do mal Ainda não me abandu E a tilingus ir Seu dia do mal Ainda não me abandu Ainda não me abandu A smb está abandose E não me lembra A latoa a medir A latoa a medir A latoa a medir E não me lembra E não me lembra Iromo, kata, jiwa, 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 jiwa Lele, cianci, lele, nyetane, alesane Maka mati Sama waksa, korendano, karduk, dandan Kowe on rata ku Ae, sor Sor Mas, mas Mas, mas Mas, ini sebelah seragen, raruhak itu, yuk Ampun, manda prien, tau pak Cencene kowe na henti Gelah katemu saja ku jiwani Pasti, bol, ayo, apa ini? Antiku sucuk nu Kowe malah Gendeng wala ke tolimu 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 Música Ia kata-tum, hidung-dum, pancata Ciwa, 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 ciwa Ali canci, né, nyata, né, alesan, né Pagulat, né Sumpah buksa, orang, geloh Kado, danda, kowe, uratanku Ayo, bablas Jan-jan, ne, kowe, ne, geni Kelakanmu, sejak, ujiwa, ni Hatiku, suju, cuju Kowe, malah Ganteng, wanita, lio Jale, 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 jale Jale, 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 jale Jale, 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 j Tchau, tchau.